Quero mostrar para vocês três coisas bem legais que o Google desprezibilizou nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, para quem é um usuário Android, tá bom? Vamos lá, começando pelo aplicativo Planos de Fundo. É um app que chegou para deixar o seu Android muito mais bonito, muito mais agradável. Com esse app você não precisa ficar usando diversos apps para conseguir planos de fundo legais para o seu celular, para o seu Android. Aqui você tem toda uma estrutura, tá? Então tem aqui minhas fotos, eu posso utilizar uma foto do meu smartphone para usar como plano de fundo. Tem planos de fundo no dispositivo, terra, paisagens naturais, paisagens urbanas, vida, texturas e outros tipos de wallpapers. Lembrando que esse app aqui é oficial do Google e lançou há pouquíssimos dias para o Android. Então, por exemplo, eu quero um wallpaper aqui estilo paisagens urbanas. Então eu entro aqui nessa categoria e diversas imagens vão aparecer para mim. O bacana é que tem plano de fundo diário, então todo dia aparece um plano de fundo diferente e as imagens são em alta definição, tá? Em altíssima definição. Vou pegar uma imagem aqui, ó, essa que legal, até demora para carregar porque realmente é em alta definição. Vou definir como plano de fundo, vamos ver como ficou. Bacana, muito bacana. Deixa eu voltar aqui no aplicativo. Então você tem aí muitos planos de fundo em altíssima definição, em altíssima qualidade. Vou pegar uma imagem um pouco mais escura, que combina mais com aquele tema que eu estou usando no celular. Deixa eu ver uma imagem, ó, essa aqui tá legal. Vou aplicar esse plano aqui, deixa eu carregar a imagem, carregou, definir, vamos lá. Ó que legal, show de bola. Então essa seria a primeira novidade, tá bom? Vamos lá para a segunda novidade, essa é um pouquinho mais velhinha, né? Foi lançada há algum tempo atrás. Para você utilizar, você vai precisar do app Google, tá? Está disponível na Play Store. Normalmente esse app já vem instalado no Android, caso você não tenha, é só entrar na Play Store, digitar Google e baixar o app. Vou clicar aqui, abrir. E aí você tem várias coisas legais que o app oferece agora. A primeira novidade é que você tem uma busca dentro de aplicativos do seu smartphone Android. Então, por exemplo, você quer procurar por uma conversa que você teve no WhatsApp, que você teve no Messenger, ou que você teve em outro aplicativo. Ou você quer procurar por alguma coisa que está dentro de algum app que você usou. Então você vem aqui e digita a palavra que você quer, tá? Essa palavra que eu digitei aleatório mesmo, só para testar. E vem aqui na opção em apps. E aí ele faz uma pesquisa dentro do aplicativo. Como eu não usei essa palavra aqui em nenhuma conversa, em nenhum aplicativo, não mostrou nada. Só mostrou ali o Instagram dos caras. Mas se eu tivesse utilizado essa palavra aqui, apareceria dentro de algum app que eu usei. Muito legal. E a terceira novidade está relacionada ao app do Google ainda. Então você vem aqui em configurações no app do Google. Vem em voz. E tem duas coisas bem legais aqui. Você vê na opção detectação de OK Google. Antigamente essa função só existia... Olha, ele até reconheceu já. Antigamente essa função só existia em smartphones mais tops, que o Google disponibilizava essa função. Agora, todos os Androids podem ter essa função. Então em qualquer app que você esteja, em qualquer tela que você esteja no Android, você fala OK Google, automaticamente ele abre o campo de pesquisa, de busca, e você dá o comando e ele pesquisa para você. Outra coisa muito legal também é a voz de confiança. Então quando você está na tela de bloqueio do Android, você também pode falar OK Google, e automaticamente ele vai iniciar a telinha ali de pesquisa. Muito bacana. Vou mostrar para vocês. Então, estou aqui em qualquer tela. Estou na tela principal. Vou falar OK Google. E automaticamente a pesquisa é iniciada. Muito bacana. Deixa eu sair. Vou bloquear a tela. Bloqueei a tela. Vou desbloquear. E aí eu vou falar OK Google. Minecraft. Deixa eu desbloquear a tela. E está aí. Ele faz a pesquisa para mim automaticamente. Muito, muito bacana. Eu realmente gostei dessas novidades em relação ao OK Google. Você faz a pesquisa em qualquer tela que você tiver. Até na tela de bloqueio funciona. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Mostrei algumas novidades aí que o Google disponibilizou para o Android. Lembrando que eu vou deixar o link para o download na descrição do app lá Planas de Fundo. Vale muito a pena. O app está muito bom. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.